Melissa, a minha maior dificuldade, e aí é uma pergunta que eu quero te fazer, minha maior dificuldade é saber exatamente o valor, a importância de cada alimento que está ali. Porque, beleza, eu sei dos legumes, eu sei das verduras e tudo mais, e eu queria saber, de repente, de uma forma muito ainda que superficial, e depois eu mergulho de cabeça, mas o que é interessante num prato? A gente já tem a noção de que o prato colorido é legal, massa, mas e aí, com que proteína é melhor eu brincar com esse colorido? Eu sempre tenho essa dúvida, eu gosto de fazer uma comida saborosa, porém, às vezes, eu não sei se ela é muito boa para eu estar ingerindo essa comida, ou para o meu corpo, para o meu biotipo, sei lá. Bacana, é uma pergunta interessantíssima. Quando a gente monta um prato, nós precisamos ter de alguns componentes, alguns grupos alimentares, então, a metade do prato deve ser de vitaminas e minerais, então, aí entram as saladas, podem ser cruas ou cozidas. As cozidas, a gente precisa se atentar a não colocar muito óleo, muito azeite, de não ser preparações fritas, né? Cai naquela história dos processados, tudo em equilíbrio. Vai sobrar uma metade do prato, um terço é de fonte de carboidrato, é a fonte que vai nos dar energia, de preferência integral, e as crianças podem também e devem. Se os pais perguntam se na introdução alimentar, a partir do sexto mês, pode oferecer arroz integral, macarrão integral, podem e devem, porque cai na corrente sanguínea de uma forma muito mais lenta, então, promove saciedade, e também não vem aquela bomba de glicemia no sangue, então, evita doenças como diabetes. E sobrou um terço que vai ser as proteínas, divididas em proteínas animais e proteínas vegetais. As carnes brancas devem estar em ênfase do que as carnes vermelhas, e o outro terço são as proteínas vegetais, que podem ser feijões, servilha, lentilha, grão de bico, e podem e devem variar com esses grãos. As famílias que são vegetarianas, as carnes, então, ficam de lados, e ao invés de dividir esse terço em proteína vegetal e animal, então, esse terço vai ser inteiro em proteína vegetal, que é a melhor fonte para a substituição de carnes, né? Mesma coisa com as famílias que fazem uma segunda-feira sem carne, que aderem a esse movimento, a substituição da carne vai ser a proteína vegetal. Então, na criança, é extremamente importante que todos esses componentes estejam em evidência, porque ela está num período de crescimento, então, precisa de carboidrato, precisa de energia para a multiplicação celular, as proteínas também, para a formação de músculos, para o crescimento, e as vitaminas e minerais para o sistema imunológico. Então, é necessário todos os componentes. e a gente tem que entender